Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho pra falar com vocês sobre o novo evento de verão, o Diamante Royale e também a volta das camisas de time. Então assiste o vídeo até o final e roda a vinheta. Bora pro vídeo! Então galera, como vocês sabem, aí no final da semana vai tá tendo a atualização, no caso na próxima, a gente tá no domingo, lá pra quarta ou quinta vai ter aí a nova atualização onde vai chegar novo lobby, vai chegar novas armas, vão chegar novos personagens, tudo que tem direito vai tá mudando muita coisa. E a temática dessa atualização vai ser muita sobre o verão. Teremos aí o lobby com essa areia de praia e também com patinho, com esse salva-vidas e também a parte inicial do jogo, a home, vai ter tipo uma praia de fundo, então vai ser um negócio bem tematizado pro verão. Mas não vai ter só essas mudanças meio que visuais, digamos assim. Vai ter novo evento também, com tokens, vários tokens, várias trocas de item. A gente vai ter item grátis sim. Vai ter login, a gente vai tá fazendo login e vai tá ganhando todos os dias do evento um item grátis. Não sei se alguém aí joga Fortnite, mas é bem parecido com o que vai acontecer no Fortnite, 14 dias de login lá no Fortnite. Aqui ainda não tem certinho quantos dias são, mas todo dia você vai entrar no jogo e ganhar algum item. E também vai ter as trocas de token, como é normal nesses grandes eventos, pela caixa de itens relativa ao verão também, que a gente ainda não se sabe quais itens vão ser. Mas além disso, vazou também um novo token, né? Só que aquele token que a gente bota no início da partida no lobby e que as pessoas vão até lá e pegam diamantes e tal, que você acaba trocando pelos tokens do evento. E o token desse evento eu vou tá mostrando mais pro final do vídeo. Temos dois nos arquivos, né? Que provavelmente são relativos a esse evento. Mas sobre esse tokenzinho que a gente bota no lobby e dá pra farmar uns bons diamantes, é um estilo coqueiro que tá bem engraçado. Eu achei ele bem interessante. Vai tá aparecendo pra vocês. Esse é o novo lobby, o item do lobby no caso, que a gente vai tá podendo usar. E a esquerda aí é o token que vai tá chegando nesse verão aí, nesse item, nesse evento de verão. E esse token aí dessa bola de praia, a gente vai tá podendo trocar por vários itens no evento, incluindo uma caixa de verão que ainda não foi vazado, que terá dentro dela. E o coco de verão, que é esse token que a gente bota no lobby, aquele token básico lá, que sempre, tipo, se você fica com algum de outro evento, ele acaba trocando e virando do evento de agora. E o de agora é esse coco aí que tem um rosto e sai a musiquinha dele. Eu achei um token bem engraçado. Comenta aí o que é que você achou. Além disso, a gente tem outras novidades sobre as camisas da Copa, que elas vão tá provavelmente retornando porque foi achada nos arquivos do jogo um novo token relativo a eles. Mas antes disso, deixa eu falar um pouco com vocês sobre o Diamante Royale. Muita gente tá me perguntando aí qual vai ser o próximo Diamante Royale e tudo indica que são essas skins que tão de fundo pra vocês. As skins do DJ que foram vazadas aí, que vão ser a nova tela de carregamento aí do jogo. Isso meio que indica que elas vão ser o Sword Royale, já que o passe, que são outra forma de duas skins virem ao jogo, já tá aí meio que vazado. É o passe dos caçadores. Eu ainda não trouxe, eu trouxe um vídeo, mas acabei apagando porque o vídeo, o passe não vazou todos os itens. Eu tô esperando vazar todos os itens pra trazer pra vocês. Mas o passe não são essas skins, e essas skins só sobram pro Diamante Royale. É o palpite mais aceitável aí sobre elas, eu tenho quase certeza que elas vão tá chegando aí no Diamante Royale pra gente. Vazou também os capacetes dela, então elas sim vão tá chegando ao jogo nessa atualização. Lembrando que vai chegar tudo de vez, se não me engano vai ser quinta de manhã essa atualização, se não for quinta vai ser quarta. E aí vai tá chegando o novo Ouro Royale, novo Diamante Royale, a Incubador provavelmente atualize junto também, novo evento e muito mais. Outra novidade que tá aparecendo pra vocês é o token que eu tava falando, o token de futebol. E nele tá no arquivo do jogo, ou seja, pra chegar nesse mês. E as skins no jogo relativas a futebol, só que ela é da Copa, que tá aí na Thumbnail, que chegou aí há um tempinho no jogo. E elas provavelmente vão tá voltando. Elas só não vão voltar se a Garena fizer algumas outras skins diferentes pro futebol. Mas provavelmente eles usem as mesmas, essas skins chegaram no jogo há um tempão e você tinha que comprar uma caixa pra tentar ganhar. Foi bem no início do jogo mesmo, então provavelmente se elas chegarem nesse evento você vai precisar de muito token pra conseguir. E provavelmente só ganha em uma. E elas devem tá voltando, ou a Garena traga alguma outra coisa relativa a futebol. Já que a única coisa de futebol no jogo são aquelas skins que estão lá. Mas galera, resumindo, essas são as novidades aí que a gente tem. Todas essas atualizações vão tá chegando aí nessa semana. Provavelmente a gente já tem alguma novidade amanhã, segunda. Já chega alguma coisa que indique o que é que vai tá vindo aí nessa semana no jogo. E assim que tiver qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha pros amigos. Não esqueça de deixar o like que é muito importante e ajuda muito o canal. É nóis, valeu. Valeu.